Viva quem batuca e viva o mestre Tuca! O seu conselho, a nossa diretriz Oh pai, pai você venceu Aprendemos com você o que muito nos valeu Viva quem batuca, viva quem batuca A felicidade começou com o mestre Tuca Viva quem batuca, viva quem batuca Hoje peço aplausos para o mestre Tuca Foi assim que tudo aconteceu Com amor, muita coragem, o patos que então cresceu Foi assim que tudo aconteceu A cigarra canta conforme aprendeu O importante foi sempre ser feliz O seu conselho, a nossa diretriz Oh pai, pai você venceu Aprendemos com você o que muito nos valeu Viva quem batuca, viva quem batuca A felicidade começou com o mestre Tuca Viva quem batuca, viva quem batuca Hoje peço aplausos para o mestre Tuca Sem precisar passar por cima de ninguém Ter bom caráter, ter bom caráter, ser homem de bem Feliz o coração de quem batuca Hoje peço aplausos para o mestre Tuca O valor tá no respeito do conselho O nosso amor tá no reflexo desse espelho A verdade é o caminho que se trilha A humildade é o refrão dessa família Viva quem batuca, viva quem batuca Viva quem batuca, viva quem batuca Hoje peço aplausos para o mestre Tuca Foi assim que tudo aconteceu Com amor, muita coragem, o patos que então nasceu Foi assim que tudo aconteceu A cigarra canta conforme aprendeu